Olá turma, como você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como colocar formas de pagamento no rodapé da sua loja Utilizando o tema Waterhouse Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify Por isso já estamos aqui em shopify.com E dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login Então basta clicar E agora nós vamos fazer o login com nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza Então basta você acessar a sua loja shopify E agora já dentro no painel de controle do Shopify O que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral E vai ter uma opção chamada canais de venda E aqui vai ter a opção de loja virtual Então nós iremos clicar em cima dela Com isso seremos direcionados pra página de temas do Shopify E o que iremos fazer é acessar a aba de personalização do nosso tema Waterhouse Então aqui o Waterhouse ele já vai constar como tema atual Então vamos vir aqui no tema atual e no lado da direita e clicar no botão personalizar Então seremos direcionados pra página de personalização do nosso tema Waterhouse E o que vamos fazer agora é vir no lado esquerda superior e acessar os arquivos desse nosso tema Então pra esse aqui do lado esquerdo superior vai ter o ícone dos três pontinhos Nós vamos clicar nele e em seguida vai abrir um menu e vamos clicar no botão chamado editar código Então basta clicar para abrir e com isso seremos direcionados pra página onde vai estar todos os arquivos do nosso tema Waterhouse E agora o que vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral onde aqui tem a lista de arquivos Em cima tem a barra de pesquisar arquivo e nós vamos editar por footer Então do seu lado você vai editar exatamente igual footer que seria o rodapé E aqui vai ter o arquivo então footer.liquid Então nós vamos acessar esse arquivo E nesse arquivo do footer.liquid ele fica o script do rodapé do nosso site Então o que nós vamos fazer aqui dentro do script é clicar em qualquer parte dele Dá um CTRL F no nosso teclado vai aparecer então uma barra de pesquisa E nós vamos editar barra footer pra localizar essa parte Então basta dar um ENTER E com isso então já apareceu a opção aqui do barra footer E após aparecer o barra footer é nessa tag abaixo que nós vamos colocar o código do nosso selo Então nós vamos clicar e apertar três vezes o ENTER para pular as linhas E para configurarmos os selos dos métodos da forma de pagamento Nós vamos estar acessando o site do host2b.net O link desse site está aí na descrição Onde aqui ele tem vários selos que você pode estar utilizando no seu tema o Warehouse E o primeiro e o segundo deles são as formas de pagamento Então você pode escolher qual você deseja utilizar Tem ambos os modelos e eles vão funcionar da mesma forma com a mesma configuração Então você pode escolher qual desejar Para esse tutorial eu vou utilizar o modelo 1 E após escolher o modelo desejado basta você clicar no botão ver script do modelo Então vamos clicar ver script Então na página seguinte nós vamos estar aqui no nosso selo escolhido Esse aqui seria o modelo 1 E aqui ele vai ter o script do modelo 1 Então o script é um pouco grande Então ele está todo digitado aqui Porém basta você clicar no botão clique aqui para copiar o script Então basta clicar E ele já vai copiar automaticamente para o seu Ctrl C Após fazer isso podemos voltar lá para o nosso tema E aqui no arquivo abaixo da tag barra footer Nas três linhas que a gente pulou Basta dar um Ctrl V para colar o selo das formas de pagamento Então aqui já foi colocado o script E nós simplesmente podemos clicar no botão da direita superior Verde chamado salvar E com isso eu posso fazer isso Agora as alterações vão ser salvas Então o arquivo já foi salvo E a gente pode acessar a nossa loja para ver como está E ao acessar a nossa loja Se descermos até o final da tela Já vai mostrar então as formas de pagamento Então aqui mostra a forma de pagamento As bandeiras e um fundo preto E a gente pode fazer algumas alterações nesse script se você desejar A primeira delas é a cor do fundo Então você pode ver que aqui a cor do fundo está preto Porém você pode mudar Para isso no script logo abaixo do início código personalizado Vai ter uma coisa chamada background color E vai estar com hashtag 6 números zeros Isso aqui é a cor do nosso fundo Onde fica os ícones da forma de pagamento Então você pode alterar onde está o zero Para o código RGB da cor que você quiser Ou você pode simplesmente apagar e colocar algum nome de uma cor em inglês Por exemplo vou colocar como red E após fazer a alteração você pode clicar em salvar E se atualizar a sua página você vai ver que o fundo vai mudar Então eu autorizei a página e agora a cor do fundo mudou E você pode colocar a cor que desejar aqui nesse campo do background color Se você quiser você pode remover a cor do fundo E ele vai utilizar o mesmo fundo que o seu rodapé já usa Então eu vou apagar aqui o fundo e clicar em salvar E ao atualizar a página ele exclui a cor do fundo E ele vai utilizar a mesma cor que o rodapé Então no meu rodapé aqui no caso ele é branco Então ele vai usar branco Porém você pode ver que agora a cor da letra sumiu Então você também pode alterar a cor da letra Logo abaixo na tag que começa com a letra P E aqui vai ter uma cor chamado style E vai ter a opção color E ele vai estar como hashtag 6 F E aqui também a cor Então você pode excluir o hashtag F E colocar por exemplo o nome da cor que desejar Eu vou colocar como black que é preto E vou clicar em salvar E ao recarregar a página agora o texto da forma de pagamento Foi alterado a cor e você pode colocar a cor que desejar Eu vou deixar o padrão como estava antes Com o fundo preto e a cor branca apenas para a gente ilustrar E a última atualização que você pode fazer é também remover as bandeiras desejadas Então aqui ele vai mostrar todas as bandeiras disponíveis Como por exemplo Mastercard, Visa, Elo, Hipercard, Amex, Dinners, o Boleto e o Pix Porém se você desejar você pode remover uma bandeira Então aqui vai mostrar ícone e o nome do ícone em questão e fim do ícone E você pode deletar Por exemplo se você quiser você pode remover um ícone do Hipercard Então basta selecionar as três linhas onde mostra ícone e fim do ícone Você pode deletar o que você quiser e vai deixar apenas o que você desejar Então por exemplo vou deixar apenas o Vister, Mastercard, Elo, Boleto e Pix Então aqui o resto eu deletei e é só salvar E ao recarregar a página ele vai mostrar apenas o que você deseja E o resto foi removido com sucesso Então esse foi o script de selo com as formas de pagamento no rodapé do seu tema Warehouse Eu espero que eu tenha lhe ajudado Se você gostou desse vídeo por favor deixe seu like E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais Nos vemos no próximo vídeo e tchau